Olá pessoal, gostaria de ganhar dinheiro exclusivo na tela do seu celular apenas clicando em anúncios, rápido, fácil e você não vai precisar fazer muita coisa? Então confira esse vídeo agora que está espetacular e eu sei que você vai conseguir, beleza? Vamos lá? Close Your Eyes Close Your Eyes Close Your Eyes Aqui tem sua equipe, patrocinadores, estatística de equipe, seus links, seus banners, formulário externo, leilão. Então vamos lá, como que o aplicativo funciona? Basicamente aí você vai, o aplicativo vai mandar anúncios para você diariamente aí no seu celular, certo? Vai aparecer um anúncio para você, basta você clicar no X e sair, certo? Não vai esperar 5 segundos, não vai demorar, basta clicar no X automaticamente assim você vai ganhar. Então é muito rápido e fácil. E automaticamente se você for divulgando para seus amigos aqui, vou mostrar aqui uma opção aqui, onde que tem para você divulgar para seus amigos e você ganha por eles também. Tá pessoal? É como se fosse uma comunidade. Ó, aqui pessoal, esse é o tanto de pessoas que eu tenho, certo? Essas pessoas eu estou ganhando por elas e elas estão ganhando por mim também. Então eu sou o dono da equipe dela, então elas também estão ganhando por mim e eu estou ganhando por elas. Você pode estar divulgando direto por aqui ó, envia esse link aqui ó, seu link de convite, beleza? Você vai clicar aqui e vai carregar todas as redes sociais aqui, onde que você pode estar divulgando aí esse link. E se as pessoas entrarem pelo seu link, você vai ganhar por elas e elas vão ganhar por você, certo? Como se fosse uma comunidade. E diariamente aí o aplicativo te manda vários anúncios que você pode estar ganhando direto desse aplicativo aqui ó. Eu já tenho 1 dólar e 600. Então, esse aplicativo aqui eu tenho há 3 dias pessoal, então o aplicativo aí paga mesmo, tá bom? Dá para sacar pelo Paypal, você pode estar colocando crédito no seu celular e WebMoney. Vamos lá, vou mostrar mais funcionalidades aqui do aplicativo, certo? É a última coisa que eu queria falar do aplicativo também pessoal, é que quanto mais você divulgar as pessoas aí entrarem pelo seu link, você ganha, certo? Então, tem até um sétimo nível para você gerar uma renda boa aí com esse aplicativo, certo? Você pode estar acompanhando tudo aqui direto do painel do site, beleza? Globos Inter, esse site aqui é russo e você consegue aí estar visualizando, basta traduzindo, beleza? Então é isso pessoal, espero que tenham gostado. Comenta aí nos comentários se você instalou esse aplicativo, em breve eu estarei fazendo um grupo no WhatsApp para falar mais sobre esse aplicativo. Porque é top demais e é o número 1 do nosso canal, beleza? Fui, até mais, é nóis!